Bicho, pense no negócio arretado. Eu duvido que você, que é do interior, que é nordestino raiz, que você não se emocione com esse vídeo que eu recebi ontem à noite, na minha rede social, e ao receber o vídeo eu fui olhar, rapaz, e eu tava sozinho em casa pensando, eu juro a vocês, eu chorei quando assisti esse vídeo. E emocionado pela maneira como as coisas, como o vídeo foi tratado. É um vídeo que trata sobre um passado não muito distante, mas um passado que tem infelizmente se acabado, como as coisas estão mudando. Vejam aí e sintam o áudio e o vídeo dessa história. Está morrendo a geração de ferro para dar passagem à geração de cristal. Está morrendo a geração que, sem estudo, educou seus filhos. Aquela que, apesar da falta de tudo, nunca permitiu que faltasse o indispensável em casa. Aquela que ensinou valores, começando por amor e respeito. As pessoas que ensinavam aos homens o valor de uma mulher, e as mulheres por respeito pelos homens. Morre os que passaram por mil dificuldades sem desistir. Nos ensinaram a viver com dignidade. Aqueles que, depois de uma vida de sacrifícios e agruras, se vão com as mãos enrugadas, mas deixam um legado de força, coragem e honestidade, que a geração de hoje dificilmente vai entender. Isso é uma pura verdade, velho. Isso é uma pura verdade. A geração atual, a geração, eu falo isso, eu tenho 28 anos, mas assim, eu já passei por muitas coisas na minha vida, e por muitas dificuldades, e por coisas que são coisas de adultos, na verdade. Eu comecei a minha vida muito cedo, muito jovem, e eu me identifico muito com isso aqui, na questão da dificuldade, da superação. As pessoas hoje, rapaz, é interessante, converse com as pessoas mais velhas. Hoje em dia o povo quer tudo fácil, velho, muito fácil. Mas vai conversar com os mais velhos. Você que talvez seja jovem, que está me acompanhando agora. Pergunta como foi que teu pai venceu? Como foi que sua mãe venceu? Hoje em dia, de verdade, você não pode reclamar, não pode falar nada, é que a pessoa já fica já... Já fica logo com um problema ali. É um negócio muito frágil, né? Tudo hoje em dia está muito invertido. Então que Deus nos abençoe, que abençoe a cada um de nós. Eu começo...